Olá, seja bem-vindo ao canal, aqui quem fala é o Gus mais uma vez, estamos indo para a próxima parte do nosso desenvolvimento aqui do Action Platform, né? Então, o que falta fazer aqui? O nosso personagem já está se movendo e pulando, a gente vai trabalhar agora nas animações. Lembrando que a gente importou aqui as sprites e as animações do Asset, do Grotescape, lá na Asset Store, então a gente já tem aqui as animações prontas para o nosso personagem, certo? A gente vai vir aqui na aba animator, cadê o animator aqui? Ué, 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 onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Vamos clicar no nosso personagem agora, no animator aqui, isso está aqui. Clicamos no personagem certo, que temos todas as animações aqui já prontinhas, vamos dizer assim, já estão, as sprites já estão animadas lembrando que se a aba animator não estiver aparecendo aqui você vai em window e temos aqui animator ok beleza, então nosso jogador está parado primeira coisa que a gente precisa fazer é ver aqui nos parâmetros e adicionar alguns parâmetros, a gente vai adicionar o parâmetro speed, pra gente saber qual é a velocidade que o nosso personagem está se mexendo, nós vamos adicionar um parâmetro booleano, verdadeiro ou falso se ele está deixa eu lembrar, é pulando isso aí deixa eu lembrar aqui, calma aí isso aí que a gente vai chamar de jump jump fall por que jump fall? porque ele vai trocar pra animação de pulo, que é a mesma do pulando, se ele estiver caindo no caso, ele está em cima de uma plataforma ok, e ele caia a gente quer que ele troque a animação também, animação é de uma sprite só então fica bem tranquilo, a gente não precisa trabalhar aqui com blend and tree né, blend and tree que é uma outra forma aí de animação e um pouquinho mais elaborada e a gente vai disparar aqui mais uma animação do tipo trigger na verdade que vai ser a animação do fire que é do nosso personagem atirando que é o que a gente vai trabalhar mais pra frente por que é do tipo trigger? porque a gente vai fazer que essa animação ela comece e termine de uma maneira que não vai ser um outro evento que vai fazer com que ela mude de animação a gente quer que ela vá até o final antes que ela vá pra uma próxima animação então ela vai ser disparada e aí depois ela vai ser trocada pra uma outra quando essa animação do tiro terminar ok beleza então feito isso a gente tem que trabalhar aqui do idle pro walk e pro jump essas três aqui essas outras a gente vai deixar mais pra frente aqui pra gente trabalhar com elas então clica com direito make transition pro walk animation e o caminho inverso também direito make transition do idle pro jump e do jump pro idle e do do jump pro walk e do walk pro jump mesma coisa pra todas elas o que a gente tem que fazer aqui trabalhar em cima aqui dessas transições primeira coisa que eu vou fazer é dar um reset aqui na transição e tirar o res exit time por quê? porque ela não vai trocar de 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 animação ou ela tem que terminar depois que ela percorrer todos os frames ela vai trocar de animação no momento que acontecer alguma mudança aqui nos nossos parâmetros então eu vou botar aqui ele vai do idle pro walk quando o nosso speed for maior que zero ou seja, ele vai estar se movendo pra algum lado e também que ele não esteja pulando então a gente adiciona mais um aqui parâmetro e vamos ver que o jump fall seja false porque no momento que o jump fall estiver true eu ignoro todas elas e jogo a minha animação de pulo certo? a mesma coisa aqui do player walk animation só que aí a gente vai fazer um pouco ao contrário aqui as validações exceto desmarco e a gente vem pra cá quando o speed agora for menor na verdade porque o nosso jogador vai estar parado do que 0.1 ou seja praticamente zero então ele tem que verificar alguma velocidade ali e o nosso pulo também for falso porque se ele for verdadeiro ele vai estar pulando e não vai estar parado agora vamos trabalhar aqui do jump pro idle opa dá um reset desmarca e aqui também se a nossa speed for menor que 0.1 é a mesma é praticamente a mesma opa acabei mudando aqui vamos de novo o speed menor que 0.1 e também o jump false é a mesma animação ali as mesmas regras do walk pro idle certo? a diferença do player idle pro jump é uma só que na verdade as outras regras não vão fazer diferença pra mim basta o jump false está true ele já vai estar pulando a mesma coisa do walk pro jump aqui dá um reset desmarca adiciono aqui o jump false tem que estar true ele já troca automaticamente e aqui do walk animation do jump walk animation a gente faz a mesma coisa que a gente fez do idle pro walk do idle pro walk certo? a gente coloca aqui a speed maior que 0 e o jump igual a false ok temos os nossos parâmetros temos as nossas transições já configuradas da forma correta voltamos aqui voltamos aqui pra nossa cena e agora a gente vai trabalhar em cima do script do nosso jogador na verdade não na cena a gente vai clicar aqui no player script vamos aqui nos nossos assets do projeto scripts player script tempo passa voando já temos 6 minutos aí de vídeo pouquinho mais ok temos aqui o nosso script do player eu vou aumentar aqui pra ver pra ele não ficar até na frente tem que lembrar de lembrando que a gente já tem o nosso componente animator aqui instanciado né que a gente instanciou lá quando desenvolveu o início do nosso script e vamos lá vamos trabalhar aqui em cima das animações então então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é verificar se o nosso personagem está se movendo e passar pra ele o parâmetro a speed lá do parâmetro que a gente criou então o que a gente tem que fazer a gente está trabalhando com o animator então a gente vai chamar aqui a instância que a gente fez do nosso animator que a gente chamou de anim anim né set o que? a gente vai setar o float já que é uma variável flutuante um float que a gente colocou lá nos parâmetros da animação do jogador onde a gente vai passar o nome que a gente criou lá que é o speed lembrando que tem que ser o nome exatamente do parâmetro que a gente passou lá e um outro parâmetro que é o nosso valor float certo? qual é o valor float? vai ser a nossa velocidade do move ou seja se o nosso jogador estiver se movendo vai ser diferente de zero ok? só que lá a gente está validando a velocidade que seja maior do que zero para ele se mover ou menor do que zero um para ele estar parado quando a gente se move da direita da esquerda para a direita a nosso move fica positivo se a gente for para o outro lado se a gente voltar no cenário a nossa velocidade vai ficar negativa e ele não vai entender isso lá então a gente tem que usar aqui uma função mathf que na verdade ele pega o valor absoluto ou seja se ele for 10 ele passa o valor 10 se for menos 10 ele passa o valor 10 igual ele ignora o sinal negativo certo? para a gente poder fazer isso beleza já teremos a nossa animação de andando e agora no pulo como é que a gente fez no pulo aqui aqui no pulo a gente também vai chamar o anim o nosso animator do que a gente instanciou o ponto 7 e o tipo do nosso parâmetro lá que é o nosso que é booleana que a gente chamou de jumpfall lembrando sempre de escrever exatamente igual o nome do parâmetro com as maiúsculas minúsculas senão não funciona e o que a gente vai fazer aqui a nossa para a gente saber se ele está pulando eu poderia verificar simplesmente a nossa variável aqui jumping porém com isso eu não vou conseguir identificar quando ele cair de alguma plataforma então o que eu tenho que fazer aqui verificar a nossa velocidade a nossa velocidade do eixo y do nosso personagem então eu vou botar rb2 que é o rigid body que é onde eu tenho a velocidade do nosso personagem no eixo y ou seja se ele está subindo ou descendo a nossa velocidade aqui vai ser diferente de zero se ele estiver caindo vai ser negativa se ele estiver subindo vai ser positiva o que eu poderia fazer aqui também usar o valor absoluto uma ff passar todo esse cara como parâmetro e verificar ali se ela é maior que zero ok então beleza feito isso a gente tem as nossas duas animações já funcionando vou salvar aqui vou dar um rebuild aqui no meu código vou só subir aqui um pouquinho caso tenha ficado na frente aqui a minha imagem o anim set bull jump fall ok faz tudo certo estou olhando ali para conferir se eu não estou ficando na frente a minha facecam e também aqui o anim float speed beleza então vou dar um rebuild aqui a gente fez só duas novas linhas o mathf não funcionou aqui o que que faltou opa desculpa esse aqui é o mathf.abs que é o valor absoluto certo a função abs move agora sim ele vai pegar aqui o valor beleza então build rebuild vai dar sucesso aqui deu sucesso voltamos aqui para o nosso personagem ele vai cair aqui ok vamos ver se não vai trancar aqui eu percebi que nos últimos vídeos quando eu dava o play para testar o jogo o vídeo ficava meio travadão só saia a voz beleza me movendo ele já jogou aqui a velocidade para o parâmetro speed ele viu que o nosso personagem está andando então ele já troca a animação para andando beleza parado ficou parado velocidade menor que 0,1 e no pulo ele levanta os bracinhos o que acontece eu vou fazer só um testezinho aqui rápido eu vou puxar aqui opa só mais uma sprite uma sprite aqui de um jeito diferente só para a gente verificar aqui vamos lá growthscape sprites tilesets eu vou pegar uma outra sprite aqui diferente vou pegar essa sprite aqui e vou arrastar lá para cá para fazer uma plataforma aqui depois eu vou excluir ela vou só adicionar aqui um physics collider box collider beleza vou jogar o nosso player lá para cima deixa eu mudar aqui o nosso player vai começar aqui em cima vou dar o play aqui vejam que eu não vou pular então eu só vou cair de cima dessa plataforma ele está se movendo ele tem que levantar os braços ó viu ele caiu então o nosso temos um bug aqui ele identificou então que o nosso personagem estava caído que a velocidade no eixo y era diferente de zero fica negativa quando ele cai e ele também já abriu os bracinhos vamos jogar ele lá para cima de novo e vou cair de novo opa clica aqui embaixo então só vou fazer aqui nosso personagem caindo eu estou vendo que agora o vídeo está travando um pouco beleza então é isso aí foi o vídeo sobre as animações aqui do nosso personagem depois a gente vai trabalhar com outras animações porque acredito que eu que no próximo vídeo já vou começar a programar o nosso personagem atirando fazer o prefab do tiro espero que você tenha gostado do vídeo deixa aquele like se inscreve no canal se você não é inscrito divulgue para os seus amigos que o canal está de volta a gente vai terminar esse projeto dessa vez não vai ficar projeto pela metade e depois que a gente terminar esse a gente volta com os projetos aqui do canal da Unity primeiro vamos terminar tudo que é da Unity vamos voltar lá com o Jungle Adventure para a gente terminar ele também beleza espero que você tenha gostado um grande abraço até a próxima falou